Por amor de uma mulher Troquei minha liberdade Fiz de tudo pra viver E fazer suas vontades Ela foi meu calismã Minha brisa na manhã Minha fonte de prazer Fez de mim a sua fissura Hoje é noite de tortura Tá difícil esconder Madrugada outra vez Perdi o sono Num cigarro vez em quando Não ligou pra relaxar Fecho os olhos Fico sempre imaginando Adormece nos meus sonhos Ela vem pra mim amar Feito um pássaro Ferindo, procurando salvação Preso nesse amor bandido Com o laço da paixão Solidão na minha porta Na cabeça, uma saudade Feito um louco de procuro Pelas ruas da cidade Outra vez volto pra casa Coração queimando em brasa Sem você felicidade Madrugada outra vez Perdi o sono Um cigarro vez em quando Num ligou pra relaxar Feito um louco de procuro Feito um louco de procuro Fico sempre imaginando A dor começa nos meus sonhos Ela vem pra mim amar Feito um pássaro Ferindo, procurando salvação Preso nesse amor bandido Com o laço da paixão Solidão na minha porta Na cabeça, uma saudade Feito um louco de procuro Pelas ruas da cidade Outra vez volto pra casa Coração queimando em brasa Sem você felicidade Feito um pássaro Ferindo, procurando salvação Preso nesse amor bandido Com o laço da paixão Solidão na minha porta Na cabeça, uma saudade Feito um louco de procuro Pelas ruas da cidade Outra vez volto pra casa Coração queimando em brasa Sem você felicidade